A grande apreensão de maconha foi realizada na manhã de hoje por policiais militares da UPS Santa Cruz. Os policiais realizavam patrulhamento na Avenida Carlos Gomes e deram voz de parada ao motorista da S10 nas proximidades da estrada Rio da Paz. Ele não acatou e fugiu em alta velocidade, sentido a comunidade Alto Bom Retiro. O suspeito ainda atirou contra a equipe. A equipe começou um acompanhamento, tentou emparelhar com o veículo, ele várias vezes tentou tirar a viatura policial da via, acertando a viatura. Os policiais efetuaram alguns disparos nos pneus, conseguiram acertar os pneus da caminhonete. E mesmo assim, por cerca de um quilômetro ainda, ele continuou se evadindo da polícia. Até o momento em que ele chegou a uma área de mata, desceu do veículo. Os policiais já tinham descer o desembarcado da viatura e ele começou a efetuar disparos contra os policiais. Cerca de pelo menos três disparos, os policiais dispararam de volta. Mesmo assim, ele conseguiu se evadir para a área de mata, não foi localizado. Infelizmente, a gente não tem informações de quem é. Nossos policiais, muitos anos na rua, já viram, sabem dizer ali quando há algum indício de que algo ilegal está acontecendo. Uma caminhonete desse tamanho, com a traseira baixa ali, né? Então, acharam esquisito, fizeram uma abordagem de rotina, inicialmente uma abordagem de rotina. E acabou se demonstrando aí, numa situação de êxito aí para os policiais, uma quantidade grande de droga retirada das ruas. Durante revista nessa caminhonete S10, as equipes da polícia militar encontraram diversos tabletes de maconha. O motorista conseguiu fugir e até o momento não foi localizado. A droga, que totalizou mais de uma tonelada, foi apreendida com o veículo e levada à delegacia cidadã.